Música Você vai ficar com isso Música 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 E é um, dois, três Música Fala pessoal, nós somos Elixir Inc, estamos participando Do Master Classes de Música Nas Escolas, Democratiza a Cultura Projeto muito bacana Que tem como objetivo estimular a presença Da arte e da cultura no ambiente educacional Nessa edição, serão 20 Escolas Públicas do Ensino Fundamental De Bento Gonçalves. Para acompanhar mais É só seguir as nossas redes sociais Valeu galera Música 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 O legal de trabalhar com arte e cultura O legal de trabalhar com arte e cultura É que ela te possibilita ser remunerado pelo que você faz de melhor Música 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 A gente usa tecnologia a favor da sustentabilidade do meio ambiente A gente disponibiliza todo o material da banda via streaming e na internet em outros canais Música Te dá pra fazer shows live para quem não pode aparecer em shows presencial Para poder acompanhar a banda sem ter que sair de casa Música 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 tudo nas nossas vidas, desde a trilha sonora do cinema, séries, até estabelecimentos comerciais, bares, enfim, casas de shows, na rádio que tá tocando no ambiente que tu vai entrar, pra animar o dia, desde quando tu acorda até que tu vai dormir, a trilha sonora faz parte das vidas de todo mundo, então a música tem um impacto positivo em todas as artes. E isso mostra um quanto a música é importante e ela impacta no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até que a gente vai dormir, ela tá sempre presente e influencia muito no nosso humor, no nosso bem-estar e a música é isso, é uma arte e ela nos traz um bem-estar. Os homens de frente trazendo a boiada, bem-vindo, cantando, dando gagalhada. E o bicho, coitado, não pensa nem nada, só vai pela estrada, direito a este arqueada. Deus, 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 você fez. Os homens de frente trazendo a boiada, bem-vindo, cantando, dando gagalhada. Deus, 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 você fez. Deus, 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 você fez. E o gado, coitado, nasceu, foi marcado, Aí vem condenado na estrada, berrando a querência, deixando os homens matando Toca a boca, toca a boca, toca a boca O som dele é preto, trazendo a boiada, vem vindo, cantando, dando gagalhada Deus, 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 você vê Some days you claim to get back on your love, some days you wish to give something to work Cause hey, you could hide for a love in his pen, so better try to resist to the end To resist to the end To resist to the end To the end O público consegue reconhecer de onde a gente vem com algumas influências que a gente coloca nas músicas, como por exemplo, a Heart of Stone, que está no EP Midnight Sun, que está no EP Midnight Sun. Nome em inglês, mas a característica percussiva dela de Bumbo Legueiro vem da referência da música, por exemplo, Homens de Preto, que é tradicionalista gaúcho. Então acho que é uma forma que as pessoas têm de ver da onde a gente vem, da nossa raiz. A gratuidade do nosso som na internet possibilita que todas as pessoas tenham acesso à nossa música. A gratuidade do nosso som na internet A gratuidade do nosso som na internet A gratuidade do nosso som na internet Na América não estamos chegando, não havíamos encontrado nem pagna e nem fiena, não havíamos dormido no trono terreno, como as bestias, nós havíamos reposado. Na América, na América, onde será a estra América? Na América, na América, na América, no mazolino de pôr. Onde será a estra América, na América, no mazolino de pôr? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí